Fala, Pacho, beleza? Fala, Lucas. Fala, pessoal, beleza? Brandinho me deu uma missão, que eu já cumpri o treino do Henrique. Boa. Ele viu a evolução com o Henrique, viu? O treino que ele faz é meio doido, né? Vou falar aqui, mantendo cargas altas, intensidade boa. É um treino um pouco diferente, acho que é legal a galera pegar os detalhes ali. Mas a ideia é... Ali o Henrique já está bem adiantado na condição há algumas semanas. Então ele não teve que ficar fazendo loucuras, tipo assim... Puxar a dieta ao extremo, compensar com o volume de treino, com cardio, para ter um gasto calórico, né? Para puxar ali aquele atraso que ele estava. Como ele estava adiantado, a condição está boa. O que o Jason com ele vieram fazendo? O Jêra é quem acompanha os treinos dele, treina junto. Fala que é o sparring, né? Que sofre junto ali. Tentando manter o máximo as cargas. Então eles são muito curiosos nessa progressão de carga, na conexão do movimento. E o Henrique tem funcionado absurdamente bem, né? A gente vê o físico dele como está respondendo. Ontem fizemos um treinão de perna, que foi o último antes da competição. Hoje, terça-feira, a competição é sábado. Vocês vão acompanhar o treinão dele. E vamos ver aqui, mesmo no deserto, agora a gente fazendo a depretação, ele está se mantendo forte, treinando muito bem. É um volume baixo de treino, mas mantendo o treino muito intenso. E isso faz com que ele mantenha a densidade do físico, os detalhes. Ele é um cara novo, um cara jovem, que precisa de maturidade, detalhes. Então essa estratégia de treino tem funcionado muito bem. Para ele, junto com essa linha que ele tem, que é muito bonita, mostrar essa densidade, esse aspecto pedra no físico, que ele está conseguindo fazer muito bem. Eu vi um antes e depois que você fosse todo ele, que é a evolução dele. Absurdo, é inacreditável, cara. Olha, ele subiu ano passado, ele ganhou o Procard, em outubro, ali, meio de outubro, com 90 quilos. Ele foi na 90 quilos. Hoje, o Henrique está com 98, cara. Nessa condição, tipo... A gente vai ter que dar uma puxadinha para ele bater os 96, mas ele deve subir no palco com 98, 99. Talvez 100. Então pensa, é aproximadamente 10 quilos em menos de um ano, cara. É muito absurdo. E a expectativa, o Pacho? Analisando o cenário, os caras que vão estar lá. Cara, ó, eu estou preparando o Henrique, o Douglas Silva, o Fabricinho e o Maradona. Nossa! Então assim, são caras que estão na briga ali. Eu espero que a briga fique com eles, que daí eu fico mais tranquilo, igual eu fiquei lá no Texas, com o Kuzank e o Matheus. Então assim, o meu trabalho vai ser colocar os três na briga, lógico. Tem o Inifibrado, que é muito bom. Tem o Coelho, que é muito bom. Tem vários caras muito bons ali. Pô, tem o Rafa Bernardes, que vai estrear no Pro. O Garcia também vai estar lá. Tem o Lucas. Então cara, é só pedreira, né? É só pedreira. Mas o meu trabalho vai ser colocar os três na briga. E ó, sendo bem honesto, eu vejo a atualização dos três todos os dias. Eu não consigo falar o que vai acontecer. Eu tentei fazer essa leitura, pegar as imagens dos três, pensa que são três físicos muito diferentes. Fabrício, muito volumoso, está muito condicionado. O Henrique, uma linha absurda, né? Está bem condicionado, está com volume. E o Douglas, cara, extremamente fibrado. O cara está na fibra, cara. A hora que encher o físico do Douglas, o cara vai ser fibra para todo lado, cara. Está assustador de seco. Então é difícil, cara. O que vão preferir? O que o Tamer vai escolher? Mas o trabalho está sendo muito bom. O meu trabalho vai ser jogar, né? Tentar colocar os três no 100% e fazer com que eles briguem lá e dê essa dor de cabeça para o Tamer resolver. É isso aí. Boa, Pacho. Bora para o treino. Isso, vamos lá. Valeu. Espera aí. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero passar uma informação que talvez você não sabia. Quando você faz o certo, os seus resultados são duas ou três vezes mais rápidos. E se você fizer tudo errado, você não tem evolução nenhuma e acaba gastando dinheiro à toa. Mas calma. Olha o que acontece quando você escolhe vir para o Brandão Tinho. Nas primeiras semanas, o resultado já começa a aparecer. Porque fazemos uma periodização bem elaborada. Vem fazer parte do Brandão Tinho. De quebra, você ainda é um convidado especial para o meeting que acontece aqui na caverna. Quer recorde na tela e link na descrição? Não perca tempo. Vem fazer parte do Brandão Tinho. Fala aí, galera, do canal do Brandinho. Canal do Brandão, né? Brandão. Beleza. Aí, nosso grande Rafael Brandão designou a missão para o Câmara Lucas para mostrar o nosso treino de hoje. Eu sou o Henrique, IFPB Pro 212. Estou a caminho do meu Pro Debut. Faltam quatro dias. Vou competir agora sábado em BH. E é isso aí. Vou mostrar para vocês o meu treino. Hoje é bem tranquilo. Vai ser porrada. Só que um volume menor. Vai ser um treino que vocês não estão acostumados a assistir no canal. Lá com o Jojo, com a loucura lá dos caras, né? Ah, é? Mas ele viu você treinando um dia e falou, mano, que treino doido é esse? Vamos lá gravar para a gente ver. Os caras estão treinando pesado. É diferente, mano. Treino diferente. Vai ser interessante. O treino dos caras não está errado. O nosso não está errado. Não tem certo, não tem errado. Existe o que funciona melhor para você. Beleza? Então, mas vai ser interessante. Vocês vão uma coisa bem diferente. Um volume pequeno, mas porrada, bruta. Trouxe o Jerão, meu... O seu cara. O Mago. Os caras nunca vão saber meu nome. Toda vez que a cada cara que a gente participa, ele chama de nome. Mas hoje vai ser tranquilo. Perto do que a gente fez naquele dia que o Brandão veio, a gente estava fazendo full body, mas hoje como o Pacho pediu para a gente treinar todos os dias até quinta, então como não ia ter dia de intervalo, a gente dividiu um pouco mais. Aumentou o volume no mesmo dia e diminuiu a frequência de estilo. Então hoje a gente vai fazer peito e costas, três exercícios para costas, dois exercícios para peito. Nesses de costas a gente vai fazer uma puxada onde a gente fica mais reto, o tronco mais reto, a gente vai fazer uma puxada onde a gente fica um pouco inclinado para que a angulação venha em diagonal, finalizando com uma remada supinada para bater ali mais no meio para baixo do dorsal do Henrique, onde é um ponto forte dele que vocês vão ver no sábado que a gente trabalhou bem essa região. E um crucifixo e um supinão para matar o treino. Resumidamente é isso, à medida que a gente for começando a gente vai explicando uma coisinha à outra, como a gente faz a progressão de cardio e tal, as séries. E bora, marcha? Marcha, um para cima que é poucas. É nóis. Lucas, tem visto o Garcia lá na caverna? Tem. Sabe por que a gente vai subir, né? Sim, vai subir junto. Vai ser bonito de ver. Acho bom ele estar ligeiro. Vai ver que está sinistro. Não vai dar boi porque é da casa, não. é isso aí. A gente faz esse exercício sempre quando a gente começa o treino com o dorsal. A gente gosta de vir aqui fazer um crucifixo inverso para dar uma mobilizada na escápula. Dá uma ativada aqui no meio, um trapézio no meio. Mexer a escápula para deixar ela mais solta. Para quando a gente for começar a remada e as puxadas. Aqui é um exercício que a gente não chega até a falha. A gente põe uma carga levinha só para... Só para mexer mesmo. É para mexer mesmo. Vamos mostrar o físico depois, Lucas? Uma palinha, né? Não tudo. Palinha, palinha. Uma coisinha ou outra. Isso aqui é o primeiro de costas. Então, nesse a gente faz um pouco mais de séries. Mas essa primeira série é onde a gente faz um volume um pouco maior de repetições. Nas outras, a gente vai progredindo pelo sistema de pirâmide normal. A única diferença é que a gente faz um número baixo de repetições. Duas, três para o aumento peso. Duas, três para o aumento peso. Por quê? Eu não quero cansar ele ao longo do exercício. Eu quero que ele dê o máximo com o peso que a gente vai fazer. Porque a gente tem uma série só válida. Então, é um tiro só para ele fazer o máximo dele. E quantas repetições mais ou menos vocês tentam buscar nessa série? Então, nessa série máxima a gente está fazendo hoje entre 10 e 12. Porque semana passada a gente fez entre 8 e 10. Então, a gente mantém o peso e faz 10 e 12. Mantém o peso semana que vem e tenta bater 15. Se bater 15 com facilidade, aí a gente adiciona mais peso e volta para 8 e 10. Para fazer 12 repetições. Só que chegou na oitava e eu já estou cansado. Então, se eu não estou conseguindo manter aqui, aí eu alongo, puxa a escápula e esmago. Alongo, puxa a escápula e esmago. E acaba aqui. Se você não alongar tudo, faz um pouquinho mais de controle de excento. Isso. Faça aqui. Fica aqui. Galera, essa aqui é a última série antes da válida. Então, a gente faz pouca repetição. Tipo assim, vou tirar umas 3, 4 repetições agora. Só para a gente chegar no peso. Está quase zerando ali. Aí a gente chega no nosso peso mesmo e faz uma série válida. Uma porrada. Sem falhar agora. Qual que é a ideia desse processo nosso? É tipo assim, todo mundo sabe que o estresse já não é bom para o atleta. Ainda mais nessa fase. Então, a gente deixa o treino ainda menos estressante possível. A gente diminui o estresse em todas as séries possíveis para ele se estressar só na válida mesmo. E uma por exercício. Vai ignorar isso agora. Mais 4. mais 2. Último. Sozinho. É, o bicho sofre junto, né? Toma pra você usar depois O Edu colocou o apelido dele de sparring Ele é treinador e ele sofre junto Toma pancada todo dia No primeiro dia que a gente vem junto O Edu falou assim É ruim pro gírio, né? Porque ele faz tudo junto Vai sparring, não tem essa Mas eu fico de cara que ele aguenta, tá ligado? Tá um ano já nessa pegada Mano, o bicho não quebra A ideia É eu sempre buscar fazer o meu melhor Pra tirar o melhor dele Porque o dia que eu arregar Pode deixar ele fazer corpo mole Como eu tô com ele todo dia Só acostumar ele fazer corpo mole No palco os caras não vão dar boi pra ele E o engraçado é que como eu monto treino Tem treino que nem específicos desses Que eu escolho os exercícios que eu vou melhor Porque Que nem ontem a gente filmou com o Pacho Eu montei no esquema certinho Que todos os exercícios eu vou melhor Porque aí já tira dele O máximo Porque mano, o bichão é competitivo Não gosta Quando Eu ganho dele Ele xinga o exercício Xinga a máquina Me xinga Xinga tudo Saiu xingando Aí eu falei Eu falei pro Pacho Lembrou os pit do Zanka Tá igual Mas ó Uma dica pra galera aí Normalmente aqueles exercícios que você não gosta na academia É esse que você tem que fazer É esse que você precisa É esse que vai fazer você evoluir Normalmente a gente vê isso muito em atleta iniciante Amador O que que é? Normalmente o atleta não tem a parte de baixo das costas Não tem um glúteo desenvolvido Não tem o posterior Por quê? Tem peito, ombro e o braço Isso Porque são os treinos mais chatos de fazer realmente São os mais chatos São os mais difíceis São os que demoram mais tempo pra mostrar as caras Então é o que os caras não fazem É esse que tem que fazer É nesse que tem que bater Bora Agora é a válida Aqui a gente mira entre 10 e 12 repetições E tá zerado ali? Ainda não Nesse não Mas essa é a nossa carga, né? É Esse aqui a gente não zera por quê? Porque a ideia é que ele mantém o tronco dele estático Pra ele fazer É puxar de cima pra baixo Fazer essa movimentação Porque Ah, pode dar uma inclinada? Pode Só que vai se assemelhar muito Ao outro exercício que a gente vai fazer ali unilateral Então nesse Pra gente fazer esse movimento aqui E atingir as fibras Nesse movimento A gente diminui um pouco o peso Reto, reto Não, não deita Reto Isso, puxa pra baixo Cotovelo pra frente Aí, deitar menos Bora Mais duas Alonga, para, respira Desplode Segura Briga Briga Ae Boa Estão vendo por que a gente faz só uma série válida? É uma série, mas é dando a vida Aí o pessoal pergunta Pô, mas vocês fizeram bem Por que não faz mais? A gente já tentou Fazer um volume maior De duas, três repetições Com essa mesma carga Só que a gente tinha prejuízo no desempenho Então ou a gente Caia muita repetição Que nem aquele fez doze brigando Ia pra quatro, cinco Ou a gente teria que reduzir o peso E a nossa ideia não é essa A nossa ideia é cada treino ficar mais forte Cada treino levantar mais vezes aquela carga Então o que a gente acertou? O que funcionou melhor Uma série válida Próximo treino A gente vai tentar fazer treze, quatorze Próximo treino Quinze, dezesseis Deu ali esse range que é nosso teto A gente diminui o peso E vai pra oito de novo Esse aqui já é um exercício Que a gente conhece a nossa carga de trabalho É sessenta e cinco quilos Então a gente colocou quarenta Só pra ajustar a máquina E entrar no exercício Então a gente vai ajustar O banco Faz duas, três repetições Vê que é aquilo mesmo Já põe a carga de trabalho em marcha Aqui não tem escaquecimento Não tem preparatório Agora já é madeira Pra gente reduzir o máximo do cansaço A gente fez de cima pra baixo Reto Aqui a gente vai fazer em diagonal E vai usar até a estrutura da máquina Pra apoiar a cabeça aqui E aqui a gente vai puxar Ele vai vir inclinado Vai ser uma puxada Em diagonal Pra gente atingir As fibras em diagonal Unilateral Isso Unilateral Apoio a cabeça aqui Matei o tronco fixo Puxa Tem máquinas Que ela já faz esse trabalho Como a gente não tem a máquina Que faz essa angulação A gente ajusta o corpo Pra atingir do mesmo jeito Como é que é o nome do maluco Lá que acompanha o jornal Bortolato Rodrigo Rodrigo É ele é meu Rodrigo É meu carequinha Só que o Rodrigo Ele é malvado Ele só ficou assim Você pode ver Ele não abre a boca Aí ele vai ajudar os caras Poucas ideias Ele ficou com a galera Achava até que ele era mudo Que máquina boa É a hora de vamos ver R25 Tem aqui Devejo Bora Deixa eu ajudar Só esmagar Menos Deixa o corpo Deixa eu Deixa o corpo Fixo Tira a cabeça Aí chega Minha porra Segura Feito alto Aí Deixa eu É o mesmo esquema, a gente já sabe o peso, vamos pôr de entrada e vamos fazer a série válida de 8 a 10, 8 a 10 não, 10 a 12, ou falhar, um dos dois. Loja, ó, oi, oi. Olha! Segura! Isso! Boa! Sabe aqueles pais que falam que não vai ajudar mais o filho? Segura! Duas! Um e segura! Bora! Segura! Ae! Finalizamos o dorsal, lá naquela remadinha, agora a gente vai começar peito. Peito é mais simples. A gente vai fazer cruz fixo, uma série até a falha e depois supino reto na hammer também, uma série até a falha. Bora! Vamos lá! Vamos lá! O Neil é assim também, ele treina com o atleta. Treinar junto. Ele tava treinando com o Brandão, né? Quando ele tava aqui. Vou tentar fazer aqui a mais de 12. Bora! No último treino que esse peso a gente fez 10 e a décima primeira saiu brigada demais, saiu feia. Então agora vamos tentar fazer no mínimo umas 12 e 13. Como é. Vamos lá! O boundaries. Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos lá! e fucks, ooh,idos! Vamos lá! Vamos lá! Sim, ó! Chega um nível quando você começa a conhecer suas cargas E chegar a entender a sua falha Você consegue prever Aonde você vai falhar Que nem eu falei ali para vocês Fiz 10, 11 Vou fazer 12, 13 Mesmo que eu tentasse Fazer 14 Não iria Mas no próximo treino Certeza eu consigo fazer umas 14 Brigando a 15 Agora o chão Ajuda só a tirar Concentra Deu Briga, 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 briga Segura Tira, deixa Não segura a volta Se você falhar, a máquina puxar teu ombro Te arrebenta Deixa a volta pra mim Deixa eu me fuder Só ajuda a me fechar Só fiquei com a mão ali E aí? De volta pro futuro Comendo, né, mano? Comendo Comendo? Ainda não Viu só? Vamos fazer um treinão? E aí, bora? Eu repito o peito de rojo de baixo Vem, vem, olha Segura, 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 segura Força, força Último exercício Último exercício Último exercício É o último exercício Aqui a gente fez uma só de entrada Como eu falei, pra certa máquina Agora que já foi a minha válida Então fiz Quantas deu Não saiu mais Segurei um pouco lá E fui controlando a excêntrica Porque isso É uma dica até que eu dou A maioria da galera tem Essa mania de fazer a última repetição E já querer sair do exercício De qualquer jeito É onde acontece a maior parte das lesões Até precisa desenvolver controle da carga E mais força Terminou a última recepção Repetição Segura ali o máximo que der a briga Na contração E faz a excêntrica o mais devagar que der Solta a máquina com a tranquilidade Que vai te ajudar muito É brincadeira ainda Esse peso É mesmo? É Nesse aí ele é muito forte Que nem Essa carga aí Se deixar ele faz mais de 20 repetições Faz A carga dele aí São A gente vai tirar as de 10 E vamos colocar mais 2 de 20 Caramba Faz 6 6? 6 bolachas Não, aí faz 2 Alongou bem Subiu já é Desceu Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar A galera fala Finalização Tem que treinar mais leve Tem que diminuir o peso Uma coisa que eu falo Finalização É onde você tem que inventar o mínimo possível Do mesmo jeito na comida Que o coach não inventa comida diferente pra você comer Não vai mudar o alimento Não vai fazer malabarismo Treino é a mesma coisa Quando tenta fazer malabarismo Dá merda Sempre Então o que você faz? Diminui o volume Se for pra diminuir Diminui o volume Nunca diminua o peso Fica até ok Para de descansar Para de descansar Tudo quer dizer Eu tenho que ficar controlando Ele parece criança Um dia de descansar Um abraço Olha os caras Mas então Isso não é a distância Descansa Bora Concentra É o peso 1 2 3 4 5 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 13 15 Boa, vamos Da mesma forma que eu falei Para não inventar Isso já é um peso que a gente vem fazendo Então, não tem nada de novo para ele A única coisa é que o volume do treino diminuiu Mas não tem nada de novo A gente não inventa, é uma carga que ele já trabalha Quantas repetições eu fiz? Semana passada? Semana passada? Oito e uns quebradinhos E agora nove? Nove e uns quebradinhos A gente ganhou uma repetição Semana passada para agora Aí vai pensar assim, pô, uma repetição só Ele levantou e uma repetição 250 quilos a mais Se for pensar na quilagem total final Levantou mais 250 quilos Você acha que O treino nessa pegada ajuda você A manter uma densidade? Porque você foi um cara que não murchou Exatamente, isso já deu a resposta Eu me sinto mais cheio Tipo assim Eu parei de me sentir vazio Antes eu acordava de manhã E tinha uma sensação assim De saco murcho, mano Vazio mesmo E esse treino me fez Me sentir mais cheio O dia inteiro Sabe aquele pump Quando tu faz treino muito metabólico? Aquele pump intenso A galera até brinca Cheguei em casa, tomei um banho E tava no pump Murchei Então eu parei de sentir isso É mais um pump crônico Eu sinto o dia inteiro Mais contínuo Tá ligado? É um pump eterno É um superpoder, tá ligado? Foda? Isso é essência Isso é essência Eu acho que ele come escondido Porque o bicho nunca fica murcho Mais ou menos Tem dois caras que ficam assim Ele e o Ramon E a real é o Ramon Se precisar de refeição livre pra encher Tá ferrado Tá cheio de refeição livre? Por isso que ele tá assim? Não, tô depletando A gente treinou ontem com um volume um pouco maior E não embaça, né? A água tá com uma ampulha Mas não tá inflamada não Ficou bom o celular? Só uma palinha, né? Puxa o duplo de volta Puxa bem de volta Nossa Muito bom E bloca Olha aqui Esse detalhe aqui E ainda nem começou a bruxaria Amanhã quarta De quinta pra sexta E sexta pra sala O negócio vai ficar mais estranho Tá hoje nove litros de água Oito gramas de sódio Ainda tá com cheio de água, né? É, pá Isso aí Deixa nos comentários O que vocês acharam do físico Espero a torcida de vocês em BH Sábado agora E vamos pra cima Vamos pra cima dos Cachorro grande aí Vamos tentar brigar pela vaga É não, pessoal? Isso aí Valeu, Jerão É nóis Tamo junto Nas compras de qualquer produto Da Max Titanium Ou Dr. Peanut Você concorre a sorteios de kits E uma viagem Pra acompanhar o Elite Team Em Las Vegas No maior campeonato de físico turismo do mundo Lembrando que o cadastro na promoção É válido somente de 15 de julho A 15 de setembro E aí, você vem?